E aí, acabamos de chegar, primeiro dia no Chile, isso aqui no Instale, vai dar uma hora, mostrar o que vem andando, e a gente vai dar uma aquecimento aqui pra rua, pra mostrar um pouquinho só. Um pouquinho mais forte que a de mim. A minha palatia sigo escutando, da melodia que por mim parte se vai criando. E é honrao, que me juntao, aqui estáo. Con mi copiao, rayao, la voz no se controla e jamais se aconcholao. Aí escutao, chao, nos vemos. Aqui não te queremos, raperos sin freno, criándole lo bueno, e mais encima sin chileno, dándole o corte e no esponero, dándole o corte de lo que é realmente bueno. São letras normales que deformam, porque nós temos que ficar um puto rato, transformándonos em outros sem nenhuma compasão. Cállate, cállate, estou um pouco de inspiración. Quando perdo o controle, busco outras soluções e não há alternativas. Quando escrevo adrenalina, derramada, grandes rimas. A todos os cuidados nos aplastamos com insectos. Por suposto, como fratíria nos deixamos e nos vamos, e a vida se fundamos. Se inscrevimos no poder, não. Me derramo um e me nego a cochilo. Provisando fascinante... Olá, Brasil. Estai com Johnny. Chile. Chile. Que hace mal. Rap de calle... Cato instrumental... Sonido especial. En mi meta infernal. Como un cambio fluido... En una vocal. La que ha sido... Mi piel, con un comandín algo en la que he tornado. Más que una palabra enterar... letra en mis temas... Con un sonido bien práctico. Función de tetra... Así me aplico... Digo todo estresolido, bien fiat Pego desde la raíz delante Pensarte, solo voy de hacerse de una base Decir lo que te parece bien, pero con clase Paqui, paqui, quítate en el base En un rincón de la ciudad Nos vamos con adiós, pero con ganas de hacer una maldad Corran, escondanse, que han salido los de verdad Nunca camines cerca de la oscuridad De la oscuridad